Elisabeth, seja muito bem-vinda a esta casa. Sempre que retornar é sempre um prazer, pessoalmente eu digo, é uma alegria ver ela nesta casa, seja aqui nesta posição ou seja como ouvinte. Então, queres crer que ela abra a Jesus que conduza nesse momento e faça uma música. Fique à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer imenso estar com vocês. Embora me honra muito o nosso dirigente aí, o Fábio, nos convidando até vir aqui refletir algumas coisas em conjunto com vocês. E eu estava numa dúvida imensa sem saber o que trazer para a gente refletir. Mas aí eu tenho um amigo que está sentado lá atrás, que me mandou uma mensagem no Zap, porque o Zap serve para isso, e que viria uma mensagem para os frequentadores da Casa Espírita e que me fez refletir bastante. A mensagem dizia assim, se você estiver frequentando o centro atrás de melhora sem esforço, pare. Se acha que o passe vai mudar a sua vida, pare. Se acha que o tratamento da desobsessão vai tirar obstáculos do caminho, pode parar. E se acha que a água fluidificada vai te livrar das doenças, pare. Porque precisamos entender que o centro por si só não é garantia de nada. O centro é uma porta para a nossa melhora, mas que deve ser aberta por nós. Não adianta tratamento se você continua preso às suas conveniências e seu conforto. Porque o centro, ele é maravilhoso para quem coloca todos os ensinamentos em prática, que o obsessor é efeito e nós somos a causa, e só com a nossa mudança é que o efeito cede. E que, finalizando, só tem merecimento quem sai da inércia e vai atrás de sua evolução. Aí, ao receber essa mensagem, eu comecei a refletir que ela se revela muito importante, porque todos nós buscamos no centro espírita, em qualquer culto religioso, na igreja, não sendo o passe, mas é a hóstia, no psicólogo, no neurologista, de preferência, para não ir no psiquiatra, porque se disser que vai no psiquiatra, vai ser taxado de doido, e aí as pessoas preferem ir na neurologia. E com isso me deparo frequentemente. E aí, nessa reflexão, eu fui pensar o que a gente busca realmente ao chegar aqui. E aí eu tive uma sorte, medonha, que a gente tinha um livro em casa, de um autor que eu gosto muito, mas que foi psicografado por Francisco do Espírito Santo, porque eu gosto muito de Ramed. E Ramed, este livrinho aqui que eu trouxe para vocês, é A Busca do Melhor. Ele sempre é extremamente disciplinado, ao meu ver. Ramed nos coloca um freio de reflexão para renovar atitudes. Ele fala sobre os prazeres e as dores da alma. E aí, nesse Busca do Melhor, ele vem trazer o que a gente pode fazer ao adentrar a cada espírita ou ao culto religioso. Mas onde é que a gente tem que refletir e pensar? Então, o primeiro tópico que ele aborda é da necessidade que a gente precisa entender a liberdade do outro. Porque muitas vezes nós procuramos a casa pela dor de um abandono. Abandono de um marido, de um companheiro, de um filho. E a gente muitas vezes não se pergunta por que a dor. A gente vem atrás, claro, de conforto, de consolação, de uma razão. Por que? Qual foi o sentido desse fato? Por que é que isso aconteceu comigo logo? Mas a gente, às vezes, não para para refletir, não só esse motivo, mas por que está doendo. Será que o que está doendo é a saudade ou a ausência do outro? Ou é a própria solidão? O fato de estar só. Será que a gente não consegue entender que todos nós temos o direito de fazer escolhas? Porque enquanto muitas vezes a gente se perde nesta dor da perda, da separação, o outro já se resolveu. Está lá em busca do caminho que ele escolheu. Porque ninguém, não vale a pena insistir em manter uma relação com alguém que não quer estar ao nosso lado. Então, esse entendimento, a partir do momento que você consegue entender a liberdade que temos que ter, inclusive para o exercício do amor, então a gente resolve a nossa vida. E é uma das formas que a gente tem de se melhorar. Outra coisa que ele também aborda é a gente lembrar que nós temos a providência divina, ele sempre trabalha a nosso favor. Nós esquecemos disso frequentemente, principalmente quando nós estamos com a dor. Então, a dor, ela faz com que a gente não lembre e não acredite, parece, que esta providência, esse poder superior, trabalha sempre ao nosso favor, mesmo quando a gente passa pelos desencontros, pelos dessabores, pelas doenças. Porque todo o mal que a gente considera, ele não é efetivamente mal. O mal que nós consideramos é aquilo que causa dor, mas que muitas vezes, ao ser resgatado, ele é o próprio bem, porque faz com que nós sigamos caminhos melhores. É semelhante a quando a gente trabalha anos seguidos numa empresa e, de repente, você se vê sem chão quando é colocado para fora. E aí você faz, e agora? Há 30 anos que eu estou numa empresa e que, de repente, eu levei uma rasteira. E eu vou fazer o quê? E o mais interessante é que, passado isso, às vezes, um ano, um, dois, a coisa reabre e você diz, mas ressurgiu um novo caminho. e a gente consegue caminhar. Por quê? Porque nós não estamos sós. Existe. O Deus está sempre ao nosso lado. E Ele está em nós. Isso nós nos esquecemos, que nós estamos mergulhados nele, nessa essência do Divino, do Criador, através dos fluidos que aqui estão, do fluido cósmico, nós estamos mergulhados nele e Ele está em nós. E o nosso pensamento tem uma força imensa. Então, nós precisamos acreditar, realmente, neste poder supremo que nos direciona, que nos dá oportunidade para o nosso crescimento. e que não nos desampara. Para isso, também, se faz necessário que nós olhemos para a gente e digamos assim, quem sou eu? Porque nós precisamos aprender a ser verdadeiros. Essa autorrevelação é que, para a gente conseguir manter bons relacionamentos saudáveis, de amizade, de afeto, a gente não pode estar usando máscaras. Porque nós não vamos conseguir satisfazer todas as exigências que se fazem do outro ou dos outros. Querer agradar a todos indo contra você é uma coisa que, além de sufocar, você não vai conseguir ter essa relação adequada, mantendo uma autoconfiança, mantendo sua autoestima, porque você não está sendo real. então, o mestre nos ensinou, quando ele falava, quando ele explicava, não era fácil ele abordar todos os temas que abordou diante dos fariseus, dos saduceus, de todo mundo. Então, alguns passaram, principalmente porque quem o seguia eram aqueles que estavam com sua dor maior, aparentemente, porque os outros se recobriam do que a gente chama a lextemia, que é a incapacidade de reconhecer as suas emoções, as suas dores. Às vezes, a gente se cobre com o manto de que eu não sinto nada, eu não preciso de nada. Se alguém, se eu tenho um conflito maior, aparentemente, eu não aceito e, quando eu não reconheço isso, eu não consigo me modificar. Então, quando eles estavam ali, eles queriam poder, é verdade, mas muitos estavam, eram judeus muito conscientiosos como era o Paulo, que tinham um pensamento de que tem um caminho a seguir. Deus nunca se imaginou que Jesus era o Messias. A gente tem que lembrar disso. Então, muita daquela perseguição, muita daquela perseguição que o Paulo fez aos cristãos era por não entender o Cristo e, por sua vez, não entender o caminho. Então, essa falta de falar da sua dor, imagine, ele tinha toda a sabedoria do ensinamento. Quantos de nós seguimos, sabemos de cor, às vezes, o Evangelho, a Bíblia, mas a gente não consegue se olhar dentro dela, não consegue reconhecer a sua dor. as vezes, a gente tem a necessidade ou sente a falta de ter alguém com quem compartilhar a vida e, por isso, busca um entendimento numa casa, numa reunião religiosa, para poder entender ou buscar essa afetividade e nunca dá certo e se pergunta por que eu nunca consigo. Porque a maioria, principalmente, com as cobranças que existem, é claro que todo mundo gostaria de ter uma companhia para conversar, para compartilhar a vida, mas a pressão externa é muito intensa para aquela pessoa, é como se fosse obrigatório você, depois de um tempo, ter alguém com quem dividir a sua vida. Obviamente que é muito importante você fazer isso, mas isso não pode virar uma compulsão, uma obrigação de ter alguém. Às vezes, você deixa de valorizar o fato que você tem uma família para cuidar, você tem uma mãe que depende de você, mas a sociedade diz que você não é para ficar ali, é hora de ir para outro departamento, de você construir sua vida, como é que você vai ficar preso dentro daquela parede, com a família, com um filho especial, que aí muitas vezes o companheiro se foi, mas você tem que construir, reconstruir a sua vida. Então, os valores são de cada um. A gente precisa entender que o nosso caminhar nessas crises de coração, você não tem que cobrar nada de ninguém, se não vira perseguição. É aquela pessoa que diz, mas se todo mundo se aproxima de mim, olha, em dois tempos vai embora, porque o meu sonho era casar, só que ela só falta dizer que tem que viver assim. Então, todo mundo que se aproxima, sente que a necessidade dela é de casar, e não de dar amor. Porque se você quer receber, dê amor. E é muito interessante, porque é um sofrimento muito grande. Muitos vão para consultórios por isso, achando do mesmo jeito que vem ao centro para ver o que será, que vai ver que tem um obsessor que não permite que eu me case. Eu devo ter feito alguma coisa, porque nós, espíritas, gostamos muito dos obsessores. Coitado do obsessor fica do outro lado e diz assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada, eu não tenho nada com isso, ela mesmo não está se obsidiando. Mas a gente joga a culpa adiante. O problema é que tem, ou então fizeram um trabalho. Um trabalho para mim é que eu não consigo achar nada. Ninguém quer nada comigo. E não percebe que com a sua ansiedade, que a falta de se doar, ela não consegue na realidade ter um relacionamento tranquilo, que vai surgir naturalmente a partir do momento que você for verdadeira. Porque a pessoa que for gostar de você tem que gostar de você como você é. Você não pode, como eu falei anteriormente, todas as exigências que o outro quer você preencher. Isso não é verdade. Então nós temos que ser amados da forma que nós somos. e isso é uma crise que a gente precisa começar a refletir. Então não exigir dos outros mais do que eles podem dar. Esta é a grande cobrança que a gente faz. Além disso, nós gostamos muito de carregar culpas. carregando carregando culpas significa muitas vezes ela está sempre associada ao perfeccionismo. Então eu posso fazer melhor como eu não faço, então a culpa é minha. Está associada à onipotência, à pretensão, ao orgulho. e aí a consequência disso, de você estar carregando tanta culpa, é você baixar sua autoestima porque você começa a se sentir incapaz. Você começa a desconfiar de você mesmo, das suas decisões. Você passa a utilizar-se de um servilismo da vontade dos outros, da vontade alheia. porque você só vê o lado negativo seu e dos outros. Você passa a assumir um medo incontrolável. Tem medo de tudo. Começa a ocultar os sentimentos, deixa de ser verdadeiro. Isso tudo porque você carrega as culpas. E aí para fugir para as drogas, fugir para aquela compulsão alimentar, que aí diz menino, não sei o que é que eu tenho que eu como, 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 não consigo emagrecer. Aí diz assim, mas eu não como nada. Não, não come nada adequado, mas na realidade passa o dia lambiscando. Aí depois diz que não comeu nada. Quando chega nas refeições é aquilo, mas em compensação de chocolate e de besteiras, e aí quer manter a linha. Não é verdade? a compulsão também pode ser, a compulsão sexual. Então, tem uma vida que vai sempre em busca de alguém nessa vontade, se sentir menor, então, qualquer coisa. E aí ele não consegue manter relacionamentos adequados, se recusando, inclusive, a sentir prazer porque se acha uma pessoa que não é merecedor. Então, a culpa é um sofrimento muito grande que a gente carrega. Ou então, por que é que meu filho seguiu aquele caminho? Eu eduquei, eu dei as coisas, entendeu? Mesmo havendo falha. Então, como vencer isso? A gente cria, a culpa vai aumentando muito. A gente precisa buscar na realidade, nos responsabilizarmos pela nossa parte. Entender que o outro tem o livre-arbítrio de escolha. Se você errou na educação, mas quantas pessoas nascem em famílias extremamente difíceis, com problemas muito sérios e conseguem superar? Não é? Então, a gente está esquecendo o íntimo de cada um. Aquela mãe que se culpa porque o filho está no uso de drogas. Drogas que eu digo, qualquer uma, inclusive o álcool que o pessoal gosta de separar, mas eu não o separo. Eu acho que é uma droga também. Não é? Mas é ele que tem que querer ajudar. Não é porque a família estava desorientada, mas o pai bebia, mas tinha uma mãe que orientava. A escolha foi pessoal. E o retorno também. Então, você precisa realmente se responsabilizar pela sua parte e a partir daí você ter a lucidez e o discernimento para trabalhar o ponto fraco seu. Você não vai trabalhar o ponto fraco do outro porque você não vai modificar a outra pessoa. e aí passa por uma sensação interessante que é aprender o desapego. Porque quando a gente fala em desapego a gente sempre pensa nas coisas materiais. O status, a casa, o carro, as viagens, ou seja, se apegar a coisas materiais, mas a gente esquece muitas vezes o apego que a gente tem às pessoas. Porque nós que estamos na doutrina espírita nós sabemos que nós estamos necessitando construir nossa individualidade. Vivendo bem com a gente mesmo e que tudo é transitório. Não existe absolutamente nada estável. Tudo passa. nada é constante. Nada é imutável. Então quando você se prende à exterioridade é interessante porque a gente se prende à exterioridade mas a gente vai em busca ardentemente de paz interior. Como é que eu vou atrás do interior quando eu estou vinculada ao exterior? Então a gente precisa refletir posições para poder se transformar. Nossas inquietações por que a gente vive tão inquieto? Porque o mundo a gente quer que o nosso mundo interno nossas emoções elas corram tão rápido quanto a tecnologia de hoje e você tem que fazer dez coisas ao mesmo tempo e dar conta de tudo. Você tem dificuldade de parar de refletir tirar um tempo para você é necessário que mesmo no turbilhão de coisas que você tem por fazer nesse mundo globalizado tecnológico que você não vai carregar a culpa porque você não mandou a resposta no zap para alguém ou você tem que dar bom dia cumprimentar pelos aniversários de todo mundo vê como a gente começa eu esqueci isso então essa inquietação é uma coisa que tumultua a nossa vida e a gente quer tomar conta de tudo nós precisamos deixar que as pessoas principalmente aquelas que nós amamos que elas cresçam que elas evoluam que passem por experiências muitas vezes difíceis mas que só elas só a elas vai competir atravessar a gente só tem responsabilidade com a gente mesmo então é por isso que mesmo na vida tumultuada que você por necessidade ou não mas que você tem essa vida tão corrida é oportuno reservar alguns minutos no dia para você desacelerar para você ficar em silêncio para você orar religar né aquela hora que você despertar porque a gente ora o tempo inteiro se tudo que você faz for por amor com amor você está orando na hora que você está trabalhando de uma forma adequada né respeitando aquele que lhe procura no seu trabalho qualquer que seja ele se você está varrendo uma rua que você o faça bem feito não interessa quanto você está recebendo então tudo feito ah mas eu estou preparando o almoço não tem nada melhor do que um almoço preparado com amor porque a gente sente a diferença de um ovo frito feito com boa ou má vontade né tem é diferente né então essas pequenas coisas né são formas de orar eu vou fazer para reunir eu isso aqui quer dizer eu tenho esse alimento lembrar de quem não tem mas você tem o alimento então vamos trabalhá-lo né saboreá-lo agradecendo né você tem toda uma oportunidade mas no correr do dia às vezes levanta e já sai na carreira e corre e faz a comida e vai e sai para trabalhar e volta ou almoça corre de novo trabalha vai de repente aí olha as notícias então olha eu tenho que ouvir o que foi que aconteceu no noticiário quantos mataram quantos aconteceram quantos desastres aconteceram será que não seria melhor né eu pegar aquele tempo né é verdade que a moça do tempo você vai querer saber se vai chover ou não mas de repente um tempo para você um tempo para descansar sabe porque o seu espírito precisa disso né então lembrando que Deus permite olha Deus permite o erro Deus permite a ilusão né tudo ele permite o egoísmo o descontrole a sovinice ele permite tudo atos ruins doenças morte física né as aflições as trevas da noite por quê porque ele permite a liberdade de nós trilharmos quer seja na sombra quer seja na luz porque nos dois lados nós teremos aprendizagem porque a gente só consegue dar valor à luz quando a gente percorre a sombra às vezes né e a gente descobre que esse não é o caminho aí a luz tem importância né então ele é tão generoso que permite né a vida própria para que possamos ter a própria vida esse é Deus em sua bondade né e a gente costuma pedir a premiação antes do resultado a gente quer resolver que a gente seja um mato sem esforço né frequentamos igrejas né frequentamos centros espíritas né a gente está sempre pedindo a providência divina mendigando proteção mendigando paz por que mendigando os dons estão dentro de nós mas nós não queremos o esforço de utilizá-los nós precisamos olha todos os dons divinos estão em nós ele nos deu isso ele veio com a gente mas a gente não quer utilizar né então isso é muito importante né que estão esses dons em nosso interior e que a gente pode conquistar o que quiser buscar agora tem que trabalhar tem que se esforçar né lembrando que Deus está em nós mais uma vez essa grande dificuldade que nós temos de pensar que Deus está bem longe então eu faço aquelas orações sempre pedindo meu Deus me ajude a enfrentar isso claro que eu tenho que pedir mas eu não posso esquecer que ele nos deu as ferramentas para enfrentar essas adversidades é claro que às vezes nós fraquejamos mas a gente tem que deixar né de se sentir tão fraco como é que a gente pode ser tão fraco né tão debilitado se a gente é filho dele será que a gente não reflete a importância disso em nossas vidas nós somos filhos de Deus através do nosso pensamento nós também podemos fazer muita coisa podemos transformar coisas lembra quando ele disse do grão de mostarda se tivesse fé como um grão de mostarda vocês diriam aquela montanha saia dali e ela sairia aquele obstáculo está ali mas quando você mentaliza com a força e a confiança o obstáculo cede desaparece né porque nossa vida é uma sequência de escolhas né de projetos de atividades de estudo de companhia né e a gente vai fazendo essas escolhas e errando nessas escolhas com certeza então depois de algum tempo a gente começa a abrir mão daquelas onde erramos e reconstruímos essa é a vida né esse turbilhão da vida que faz com que você faça as escolhas certas e erradas e vai depois separando o joio do trigo você vai ficando com o trigo claro não pode fazer muito pão porque vai engordar né mas né a gente deve viver sim com responsabilidade mantendo o equilíbrio entre as escolhas e as consequências né esse é o sentido você faz as escolhas mas aí você busca equilibrar né o resultado dessas escolhas e você passar sobre o seu crivo né se você fez o correto porque lembramos o mal como está no livro dos espíritos não é sempre um mal frequentemente um bem disso deve surgir que será maior que o mal e não compreendeis só pensais por quê porque só pensais no momento presente e na vossa pessoa isso é o ensinamento do livro dos espíritos né que atrás de todo mal tem um bem né e aí nós consideramos também uma coisa muito importante quanto não é fatalidade é outro termo né que é tudo aquilo que é considerado um destino e que você não pode mudar então tudo que nos acontece a gente gosta muito de culpar quando não é obsessor é a fatalidade né e é verdade que existem leis naturais que Deus não vai modificar né foram criadas por ele e que ele não vai modificar mas não existem vítimas de fatalidade de jeito nenhum nós somos administradores de nosso destino essa é a verdade né nós somos causa dos efeitos a gente escolhe e aí o efeito vem ou seja nós resolvemos né ao longo de nossas existências então por isso que ao longo das nossas existências e como nós chegamos às vezes esquecidos né o esquecimento é uma benção até porque a gente não está muito preparado pra ver o que a gente tem feito ao longo delas né então né é por isso que nós temos que lembrar que nós somos causa os efeitos vêm mas você claro você aceitou passar pela experiência e você tem condições de superar e de atravessar né nós não somos escravos da genética impotentes da genética ah porque na minha família todo mundo é depressivo todo mundo é assim então eu também tenho que ser não eu não sou obrigada a ser é claro que o encargo é muito pesado mas é você que diz eu não quero isso pra mim ponto de vista cultural né da educação né ser escravo da reencarnação olha eu aprontei isso então eu tenho que pagar sabe um relacionamento horrível mas aí diz assim não mas olha é meu karma né então eu devo ter trazido como um karma e eu tenho que aguentar né ótimo se você encara o o a relação difícil como uma oportunidade do seu crescimento mas não como um peso é diferente né é diferente você é é esquecer isso né e achar que não eu tenho que carregar né não posso me separar eu apanho todo dia mas eu tenho que ficar ali não é bem essa verdade né é porque a gente escuta isso mas né muito frequentemente então aí vem pela culpa né pela dificuldade de tomar posição na vida porque esse é o grande problema a gente tem muita dificuldade né de se posicionar porque a gente quer sempre agradar o outro volta aquela primeira fase não é a gente tem que ser realmente a gente pensar que vai fazer tudo pra todo mundo né ajudar o semelhante não é controlar o semelhante nem se intrometer na capacidade dele de se resolver né na realidade ajudar fazer tudo pelos outros no máximo é você dar um braço e ajudar um pouco o outro pra se apoiar mas o caminhar é de cada um né quando você entender isso você vai se sentindo melhor você vai deixando de ser aquela pessoa que diz mas olha eu não aguento tudo na minha família é comigo só eu pra resolver as coisas só que só eu mas ela tá reclamando tá porque não é verdade ela precisa também ela tá cansada mas ela se prontifica entre aspas aí esse amparo esse auxílio aí todo mundo liga pra aquela pessoa cada briga cada problema e aí ela vai se sufocando porque ela não sabe dizer não que é uma palavrinha mágica importantíssima mas que as pessoas não costumam dizer preferindo manter uma máscara quando a gente diz que precisamos ser verdadeiros porque as pessoas precisam nos amar como nós somos com nossas limitações nós não podemos aguentar os problemas o tempo inteiro de todo mundo nós podemos sim ajudar mas a gente precisa realmente dizer ser verdadeira para dizer olha eu gostaria muito mas no momento eu não estou em condições às vezes emocionais às vezes financeira de ajudar mas a gente quer resolver o problema disso e aí resolver a pendência da noite para o dia gente é uma tarefa divina é com Deus se a gente tomar para nós essa tarefa nós vamos nos frustrar nós vamos nos deprimir né principalmente quando a gente resolve que quer mudar a pessoa que a gente ama aí é difícil quer seja um filho filha amigo né a gente quer porque quer mudá-lo isso é no máximo como eu disse você dá a mão conversa escuta né mas ele tem que aprender a caminhar sozinho né no caminho né e a gente vem porque a gente está sempre em busca da felicidade esse é o que todos nós almejamos quando a gente procura saber às vezes eu pergunto a alguns pacientes principalmente os jovens né é o que que você gostaria o que que você quer principalmente quando vem desse fila assim uma série de problemas certo e o que que você quer da vida aí eu quero ser feliz quem não quer né acredito que todos que estão aqui tem por meta estabelecida ser feliz né tá mas ser feliz é um estado de espírito somente é ter uma tranquilidade da alma né mesmo nas adversidades né isso implica em não viver levando em consideração as atitudes das pessoas em relação a mim o que é que elas pensam de mim né a gente passa a viver sem tentar conciliar tudo todo mundo viver todo mundo harmonicamente porque senão você não vai ser feliz nunca né imagine como foi pra Jesus aquele tempo eu sempre me volto a ele né nas resistências nos protestos quanta gente do contra tudo aquele ensinamento naquela época né um homem dizer assim eu amo o meu irmão né é eu perdoar perdoar quem lhe fizer mal né não é fácil muito difícil quando olho por olho e dente por dente sempre foi a tradição e que pois é né né e a gente lembrar que o olho por olho e dente por dente não acabou não viu nós vivemos ainda e não é não mal é assim até na lei de causa e efeito nada mais é do que o olho por olho e dente por dente não é a gente lembrar que tudo que a gente fizer tem um retorno então tudo que eu faço tem um preço a pagar né tá então a gente precisa buscar o reino dos céus dentro de nossa alma né porque Jesus disse que o reino dos céus ele é semelhante a um negociante que busca boas pérolas e aí de repente ele encontra uma pérola muito especial e aí o que ele faz ele vendeu tudo que tinha pra ter aquela pérola e é o que a gente precisa fazer pra ter o reino dos céus dentro de nós é muitas vezes né buscar aquilo que queremos né mas que nos dê plenitude né a gente sempre tem medo e fica lamentando como se só os outros pudessem ser felizes nós não lembremos que felicidade é uma conquista sempre é uma conquista a felicidade não cai assim não não vem ô Jesus eu queria ser feliz sim todos nós filho trabalhe que será né aceite nós também temos que aprender outra palavra maravilhosa chamada resignação aceitação né pra chegar a esta felicidade que a gente vai em busca que na realidade é o reino dos céus em nós que é aquela harmonia que a gente deixa de viver angustiado e de inquietudes joga as inquietudes fora né é aprender a respeitar né respeitar a si mesmo e respeitar os outros né aprender que a gente evolui passo a passo que a gente não adianta tentar pular etapas porque não dá certo né que respeitar não é concordar com tudo não viu gente tá é quem respeita às vezes repreende né o fato de você repreender um filho um amigo uma situação inadequada em nada você diminui o amor né então quem não respeita é que agride que não sabe lidar com as diferenças aí grita reclama né mas repreender sim faz parte do respeito faz parte do amor né então frequentar cultos de reuniões sem saber ouvir é de uma forma descontínua instável dispersa sem fazer nenhuma reflexão é semelhante a adorar o bezerro de ouro ou seja você vai ali para uma adoração que você não pensa né que você não põe em prática nada você precisa sim quando você deixar de achar que aqui se resolve tudo de uma maneira rápida né através né da água através do passe que tudo se resolve sem eu precisar me transformar né ao contrário nós precisamos ter a lucidez né para poder descobrir a diferença entre dar a mão e colocar grilhões na alma do outro né a diferença de andar junto e andar em conjunto que é bem diferente né a gente deixa de esperar mudar os outros né aceitando ou esperando que eles mesmo se modifiquem deixarmos de dar importância precisamos ser autênticos deixar de dar importância né o que dizem ao nosso respeito porque Jesus não modificou a conduta dele quando ele fez a pergunta que dizem que eu sou né ele não perguntou aos apóstolos o que é que dizem que eu sou ah uns dizem que você é Elias não é assim né mas ele apenas ouviu e nós precisamos claro que a gente vai ouvir o que dizem a nosso respeito querendo ou não mas quando a gente escutar o que dizem a nosso respeito a gente precisa ter o discernimento pra ver o que é real como um defeito né sem se contrariar apenas como aquela crítica construtiva que vai fazer com que você reflita e dizer realmente eu não estou seguindo um bom caminho ou eu tenho que me modificar em determinadas coisas pra melhorar né e aquilo que pensam de mal de você se não é verdade né você siga adiante não importa porque senão você vai ficar sempre sufocado com o que é que pensam a meu respeito a maturidade principalmente é claro que quando a gente é jovem né adolescente é claro que a gente quer saber o que é que as meninas pensam da gente o que é que os meninos pensam né o que é que o grupo de jovens né é natural mas a proporção que a gente vai amadurecendo a gente precisa separar né aprender a desenvolver esta individualidade a sua personalidade você tem que ir em frente né e descobrir que a coisa mais importante que nós temos são nossos dons inatos e os valores próprios que nós conquistamos nós construímos né as pessoas elas são importantes pra nossa vida claro que sim porque é através do convívio com elas que a gente começa a se descobrir né senão não teria parâmetro pra mim descobrir se eu fosse sozinha então as pessoas são importantíssimas e por isso precisam ser respeitadas porque é através delas que eu consigo descobrir o meu ser essencial ou seja quem eu sou né a gente precisa mudar até o comportamento mas a gente não deve mudar a nossa forma de ser a gente tem que insistir em ser verdadeiro e é assim inclusive que a gente consegue a estabilidade e é essa orientação que o evangelho em várias e várias passagens nos dá mostrando que é melhor sermos rejeitados por aquilo que nós somos do que sermos aceitos por uma ilusão do que somos isso é a coisa mais importante essa transformação que nós buscamos é a única forma de sermos ajudados qualquer casa qualquer oração toda a nossa força ela está dentro de nós e é ela que pode fazer a resolução dos nossos problemas se eu tenho a fé realmente e eu faço a modificação é claro que o passe é maravilhoso que ele nos ajuda que ele transforma aquelas nossas dores as nossas doenças mas a gente tem que fazer um esforço também de transformação que a água que descedenta mas que também nos invade de força que a água é fluidificada ela é uma parte que vai nos ajudar tal qual a oração a seguir um caminho e eu gostaria de para encerrar de ler uma mensagem de Hamed do trecho do livro em modo de entender uma nova forma de viver aceita a vida que Deus te deu aceita-te como és aceita-te os teus familiares tua parentela teus conflitos aceita as tuas decepções aceita as tuas dificuldades financeiras e tuas desilusões aceita as ingratidões contra ti aceita tudo e todos aceita atos e atitudes e faz o melhor que puderes aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode que cada indivíduo está num grau diferente de evolução portanto aceita o próximo como ele é tu porém aceita mas trabalha em favor do teu adiantamento espiritual e autoconhecimento e assim serás mais feliz livre de amarguras e sentimentos que te aprisionam a vida interior muita paz para todos nós é 쿠 Amém.